O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não ouviu. Está tudo aí? Acorda. Já tivemos ontem? Ontem? Onde? Pode ficar? Hoje em janeiro. Debate. Pode começar? Boa noite a todos. Quinta-feira, 30 de setembro, 19h, Brasília. Aqui é o nosso intérprete Lucas. É uma análise bastante rápida, né? Basicamente, Pedido de novo voto por alguns colegas pelo Brasil, Governador e Senador. Olha a matéria. Vou começar o seguinte, né? A matéria do Estado de São Paulo de hoje é mentira pura, para variar, né? Mentira pura. E foi feita uma nota pelo alto comando do Exército. O Estadão publicou. Olha aí. Ainda não publicou, não. Eu já difundi. O Exército difundiu. A matéria é a seguinte. Alto comando do Exército diz que quem ganhar leva a presidência. E se afasta de auditoria de voto. Mentira. E sinta certos nomes ali, de pessoas que não foram, não concederam serviço. Um, até o próprio Plaga Neto. Falou com o mundo vai lá hoje? Nenhum zero. Então, eu invento nomes, faço a matéria, tento me afastar das coisas amadas. Mas existe uma coisa que a empresa não sabe, né? Chama-se lealdade, confiança, respeito, consideração. A empresa não sabe o que é isso. Isso existe entre eu e os comandantes militares. E é comum também entre os círculos militares e também no meio da sociedade. Isso é comum, né? De vez em quando, alguém dá uma pisada na bola por aí, mas a imprensa é, quanto mais, um procedente dessa forma. Né? Então, houve, ao redor do alto comando do Exército, aí os caras, opa, redor do alto comando, o que pode estar acontecendo? Ele inventa e publica lá, pela nota do Exército, desmentindo aí o jornal do Estado de São Paulo. Nem entra no mérito da questão. Simplesmente ninguém conversou. e as pessoas que estão conosco, né? Recitadas, ninguém conversou com a criança. Tentando tumultuar as eleições. E vamos lá, pessoal. Ontem tivemos aí um debate na Globo, né? e eu acho que tudo correu bem. É um local que eu não me sinto bem, está lá naquele, no Projac. Não foi cumprir tabela lá. Acho que fiz a minha parte. Vou ser recente. Acho que o Padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo, né? Mas... Vida que segue. Hoje, foi dormir quase três da manhã. Hoje, pela manhã, estava em posse de caldas em Minas Gerais. Realmente é algo fantástico, o carinho que o povo tem com a gente, a quantidade de pessoas na rua. Poxa... Não... 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 Não subir no carro de sombra, tá? A lei eleitoral fala que você não pode fazer comício. Hoje, né? Você pode pedir voto. Mas subir não vai ter comício, não. Então... Tivemos em posse de caldas. Resolvamos o estádio. A PT amou-se. Quase uma hora apertando a mão do pessoal. Depois, viemos embora. Estou meio cansado aqui, mas tudo bem. Amanhã, às dez horas da manhã, lá na região do Campo de Bagatele, São Paulo, capital. Tava uma concentração de motos. Eu vou dar um passeio. Um percurso de uns trinta quilômetros. Vou estar com o taxismo, que é o nosso candidato do Governo de Estado. Vai estar com o Marcos Pontes. Vão estar vários políticos, candidatos também. Eu já agradeço antecipadamente os motociclistas que vão comparecer a esse evento. Vocês realmente fizeram a diferença ao longo desse um ano e meio. quando nós começamos a andar de moto pelo Brasil. Foi uma onda que pegou. Muito obrigado aos motociclistas. Eu aproveito para apurar os números, mas parece que nós temos na ordem de trinta milhões de motos pelo Brasil e uns vinte e dois milhões de motociclistas. Eu vou apurar esse número melhor. e até em cidade pequena é impressionante. Lógico que tem gente da redondeza, mas o apoio, o congraçamento, a coreografia, muito obrigado a todos os motociclistas. Para a motociclistas, que a gente vem fazendo há algum tempo, todas as novas licitações de pedágio, a exemplo da Rio Santos. Mota não paga mais pedágio. Então, você que mora no Vale do Paraíba, você que mora na Rio Santos, no Santos, a Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, São José dos Campos, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, quem mora por aí tem uma classe de pedágio na frente, se comprar uma moto e trabalhar de carro, e deixar o carro em casa e trabalhar de moto, você não paga mais pedágio. Também uma coisa do nosso governo, de forma muito rápida você perdia vinte pontos, dado a cilada das bombadas eletrônicas, reduzimos bastante as bombadas eletrônicas no Brasil, eram oito mil passando para mil e oitocentos aproximadamente, não reduzi mais por ação judicial, mas passamos de vinte para quarenta pontos para você perder a sua habilitação. Alguns reclamam, né? Mas se você é um profissional, está numa van, está num táxi, num ônibus, num caminhão, num Uber, você sabe que, muitas vezes, você é surpresido por esses radares, que tem o radar federal, tem o estadual e tem o municipal também. Você perde rapidamente aí, entrava nos vinte pontos, passamos para quarenta. Uma ajuda boa. Por enquanto, ninguém tem reclamado, né? Se reclamar, a gente estuda. Se aumenta ou diminui. Se diminui, não vai diminuir não. É igual ao horário de verão. Alguém está com saudade do horário de verão? Não, né? Mudamos o decreto. E... Aquele problema do relógio biológico não existe mais, aquela adaptação. E ninguém tem reclamado. Fizemos isso tudo lá atrás, junto ao Ministério da Vida de Energia, e chegamos à conclusão que não existia economia de energia mudando o horário de verão. Então, está mantido. É o segundo ano, ou o terceiro, se não me engano, que estamos sem horário de verão. Então, tudo faz graças a Deus. Rapidamente, pessoal. Vamos lá. É bem rápido, eu não vou falar muito não, porque amanhã é o último dia. Goiás, o nosso major Vitor Lugo, governador, da Bira Escândalo, daria uma vaga com o segundo turno. Entendeu? Dá uma forcinha aí, o Vitor Lugo vai com o segundo turno. E também o nosso Wilder Moraes, candidato ao Senado. Aí não tem segundo turno, pessoal. Vamos dar uma força mesmo, que não tem segundo turno. Wilder Moraes, senador, major Vitor Lugo, governador de Goiás. Estado de Mato Grosso, o nosso senador, Wellington, 222. Vem para a reeleição. E, Mato Grosso do Sul, a nossa apresada Tereza Mechila, candidata aí ao Senado Federal. Vice é o Portela. Que ação de Mato Grosso do Sul. Deu uma balada aí na política de ontem pra hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui. A segunda vaga aí pro segundo turno tá vendo, né? Vamos lá pra região norte. Região norte são sete estados, né? Mas vamos lá. Tem que levantar a ficha aí do governador do DF aqui. É... Aguazonas. Wilson... Wilson vem a... vem candidato à reeleição, o atual governador Wilson, Wilson Lima, e candidato ao Senado, o Coronel Menezes. já encostou no primeiro, tava faltando só um pouquinho ali pra... pro Menezes aí... passar o Amarazes. É... vem a reeleição Amarazes. Feito um trabalho pouco na CPI da Covid. É... Duas coisas ele queria lá. Primeiro, via projeto de lei, prender médico por até três anos, que porventura receitasse algo fora da mula, o famoso off-label. Bem, eu divulguei o projeto dele, né? Lógico, né? Divulguei pra... imediatamente, bem de uma hora, retirou o projeto. Retirou o projeto lá do Senado Federal. E a outra é que ele queria que governadores e prefeitos, amiguinhos dele em especial, comprassem vacilo em qualquer lugar da Via Láctea, sem certificação da visa e sem licitação. Então, esse é o Amarazes. Além de toda a família presa, há poucos meses, por desvio de 260 milhões de reais da ação. Você, do estado da Amazô, não pode botar o Amarazes, pelo amor de Deus, sabe? Então, estamos apresentando aqui o nosso coronel Menezes, candidato ao Senado, pelo estado do Amazonas. Temos aqui, Roraima, Antônio Denário, vem pra reeleição. E o candidato ali, ó, ao Senado Federal, é o doutor Irã. Sempre falo, nunca tive problemas, muito pelo contrário, as bancadas, a bancada da Câmara do Senado de Roraima, sempre foi uma parceira nossa. e óbvio, é uma exceção aqui, né? Eu estou pedindo votos para o candidato a deputado federal, o Deilson Bolsonaro. Alguém sabe o número dele, né? Levanta o Deilson aí. Tá? O Deilson Bolsonaro, que é dado a Câmara dos Deputados, deputado federal, por Roraima. sem surdos dos demais, que vocês têm baita de uma estrutura para trabalhar, têm muito mais chance de se reeleger. Tá? E o Deilson aí tá com a cara e a coragem disputando a eleição. 11-2-2. 11-2-2. Deilson Bolsonaro, Roraima. Vamos lá, com o nosso empresário do estado do Pará. Governador. Zequinha, em 22. E ao Senado, Mário Couto. Mário Couto já foi senador. Vamos tentar agora voltar ao poder. Enquanto esteve como senador, sempre foi parceiro nosso aí. Então, Pará. Zequinha, governador. Senador, Mário Couto. Acre, Márcia Bittar, 2-2-2. Acre, Márcia Bittar, 2-2-2. Tocantins, né? Governador, Dimas, 22. E também, Tocantins, para o Senado Federal, a professora Dorinha. Ok? Professora Dorinha. Senado, Tocantins, 4-4-4. Uma notícia aqui de agora a pouco. Mais uma boa notícia da economia, né? Desemprego cai para 8,9%. O menor patamar em sete anos. O pessoal sempre leva em conta o trimestre, o atual trimestre, o último atual trimestre. Então, estava em 9,1%. Caiu para 8,9%. Muita gente dizia que esse número, né? Só seria atingido em 23 ou 24. Perderam. Então, os empregos têm caindo. No Brasil, isso é muito bom. Todos ganham com isso. Rio Grande do Sul. Selador, o nosso Mourão 100. O nosso Jean Mourão. Pele uma força para ele aqui, para quem tem um bom senador, mais um bom senador, né? Pelo Rio Grande do Sul, aqui em Brasília. Aqui, no estado do Paraná, a gente está pedindo uma força final aí para o voto para o Paulo Martins. Tem dois nomes que disputam ali mais em cima, né? O Martins está encostadinho embaixo, a terceira opção. Mas, se o pessoal der uma força para a gente na reta final, a gente faz o Paulo Martins senador pelo Paraná. Eu acho que o Paulo Martins, o pessoal do Paraná conhece, um rajarista, deputado federal, uma pessoa realmente que tem posição, tem conhecimento, que será um enorme lucro, né, para o estado do Paraná, o Paulo Eduardo chegar ao Senado Federal. Então, a gente pede vocês, o meu candidato e o do Ratinho também, ao Senado pelo Paraná, Paulo Martins. Último estado aqui da região sul, Santa Catarina. Jorginho Melo, governador. Amanhã devo estar à tarde com ele, dando passeio de moto lá em Joinville. O que será? Começa às 16h e a concentração de Joinville, né? A largada, 16h15, na Avenida Santo do Morro. Deve ser próximo ao posto do Paraná. E também ao Senado Federal, que pode e tem tudo para se eleger. Depende do esforço final de cada um dos senhores, né? De Santa Catarina, poder colaborar, eu agradeço, o Brasil agradece. Jorge Seito, candidato ao Senado por Santa Catarina, número 222. Aí, pessoal, o nosso Rio de Janeiro. Reeleição, Cláudio Castro. Temos aqui ao Senado três nomes. Eu gostaria que fosse um ou dois, mas são três, né? Vamos ver o que acontece. Temos aí o Romário, tem o Daniel Silveira e a Clarissa. A Clarissa, 4, 4, 4. Daniel Silveira, 1, 4, 2. E o Romário, 2, 2. Espero que um deles se eleja senador. Espírito Santo, Manato Governador 222 e o conhecido aí, Magno Malta 222 para o Senado. O Magno Malta dispensa apresentações. Quase ele foi meu vice em 2018. Então peço a vocês, um excelente senador pelo Espírito Santo, Magno Malta 222. Minas Gerais, que eu conversei com ele hoje. O Carlosiano, bem candidato ao governo. E o Cleitinho, bem candidato aí, ó, ao Senado. É deixar bem claro aqui a minha posição no tocante é o Zema. Gosto muito do Zema. Entendo o que ele fez no... Está fazendo ainda, né? Acabou mandado dele. Um bom trabalho em Minas Gerais. Um bom milheiro. Um trabalho em silêncio. Cara, tem alguns problemas, como todos nós temos quando se fala em... Um político partidário, todos nós temos. Eu tenho. O Zema também tem. Mas como o governador, o Zema, no meu entender, em todas as vezes que nós conversamos, o interesse dentro do Estado sempre foi enorme e trabalha, no meu entender, a poder. Então ele está pedindo voto para o Carlos Viana, mas ninguém está com ênfase aqui, tá? Sabendo que o Viana é uma boa opção, mas temos um bom governador com qualquer eleição por Minas Gerais, que é o Zema. Boa sorte, Zema. Boa sorte, Carlos Viana. Agora, um pedido especial. Esse, né? Esqueça o governador agora. É o Senado por Minas Gerais. Eu não acredito em pesquisa, mas eu preciso dar um pouco na frente aqui o... O Cleitinho, tá? Vamos dar uma força para que... Peço a vocês de Minas Gerais, né? Para que não tenhamos dúvida na eleição do Cleitinho ao Senado Federal. É um deputado estadual bastante ativo. Tenho conversado com ele. Enxergando, tem tudo para fazer um brilhante trabalho aqui em Brasília, dentro do Senado, por Minas Gerais e pelo Brasil. Então, Cleitinho, Senador, Minas Gerais. Aqui, encerrando aqui o Sudeste, né? São Paulo, o nosso Tarciso, candidato ao Governo do Estado, Tarciso 10. Acho dispensa comentário. Pessoal sabe que é o Tarciso. Respeitosamente, São Paulo tem um baita de um candidato. É uma pessoa que tem uma bagagem cultural, um conhecimento enorme. Já sabe tudo o que acontece em São Paulo. Lê as coisas uma vez só e já não esquece mais. Então, o Tarciso, nosso capitão Tarciso, formado pela Academia das Guas Negras, Peruíde, concursado na Câmara. Meu ministro da Infrutura, fez um trabalho muito bom aqui em Brasília. Então, o Tarciso, Governador 10. E para o Senado, aí está meio apertadinho, mas peço uma força para você, o nosso empresário, o Marcos Pontes. Hoje é sexta, né? De hoje para amanhã é que a temperatura sobe nos Estados. Então, o pessoal vai comentar, vai debater nomes. Tenha certeza que o povo de São Paulo vai dar um voto de confiança ao nosso Marcos Pontes, colega formado pela Academia da Força Aérea, foi pelo ITA, teve na NASA, teve no espaço, aí uma altura aproximadamente equivalente a Rio-São Paulo, né? 100 metros de altura. Então, uma pessoa muito competente, que foi um excepcional ministro da Ciência e Tecnologia. Pessoal, vamos perceber o nosso nacional, tem quatro fontes, tá vendo? Tem mais alguma notícia aqui ou tá bom? Não? Não? Não, não tem mais aqui. Lula já negocia o comando no Congresso. Aí, pessoal. Aqui, segundo o antagonista, o Lula quer a reeleição do Rodrigo Pacheco. Eu não me meto nessa questão, né? Os poderes são independentes. Mas o Lula quer, gostou, então, do trabalho do Rodrigo Pacheco à frente do Senado federal. E ele quer, em ele sendo presidente, como ele diz aqui, né? Ele quer que o Rodrigo Pacheco seja reeleito presidente da Câmara, do Senado, enquanto o seguinte, no Congresso Nacional. E ele quer, também, para presidir a Câmara dos Deputados, Rosiana Sarney. Ele quer a Rosiana, que escuta a eleição lá no... Maião. E ele já tá contando aí que ela eleita e deve ter negociado de alguma coisa, né? Ele quer a Rosiana Sarney, presidente da Câmara dos Deputados. Amando? Sudeste faltou aqui. Centro-Oeste. 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 Ibanez. Reeleição aqui pelo Distrito Federal. Gostou a arte, Ibanez? Agora é que entra... Não. Centro-Oeste, não. Agora entra aqui o Nordeste. Bahia. João Roma, candidato ao governo pela Bahia. E a doutora Raíssa Alcelá do Federal pela Bahia. Capitão Wagner pelo Estado do Ceará. Boa sorte aí, Wagner. Pelo Maranhão. Temos aqui o Roberto Rocha, 145. Reeleição, Senado. Pernambuco, o nosso Anderson Ferreira, candidato ao governo do Estado. E o nosso Gilson, Gilson Machado, né? O Gilson do Turismo ou da Sanfona, candidato ao Senado Federal pelo Estado de Pernambuco. Então, antes, Governador, 2-2. Gilson, Senador, 2-2. Pernambuco. Alagoas. Davi, 7-11. Senador, Alagoas. Aqui deu problema. Parece que deu problema aqui no Estado de Sergipe. Eu não sei se deu problema com o Almir de Francisco. Mas eu vou fazer aqui, lançar o nome aqui do Eduardo Amorim ao Senado Federal. No Estado da Paraíba, poxa, um grande nome, né? Eu o conheci pessoalmente, conversei já várias vezes com ele. Candidato ao governo da Paraíba, Nilvan Vinsman. Pô, da Paraíba, vocês vão ter um governador, realmente, nunca visto, com todo respeito a todos que passaram por ele, né? Mas, no meu entendendo, nunca visto como Nilvan, que vem candidato ao governo do Estado da Paraíba. Nilvan é 22. E, candidato ao Senado Federal, o Bruno Roberto, tá? O Bruno Roberto, um jovem. E, de suplente dele, colega nosso aqui, né? O nosso querido aí, Tercio Arnold, ok? Candidato ao Tercio, suplente, a Senado, do candidato ao Senado, o nosso Bruno Roberto. Encerrando, Rio Grande do Norte. Temos aqui, candidato ao governo do Estado, Fábio Dantas. E, candidato ao Senado, a gente espera que chegue, né? Até pela gratidão, pela forma como trabalhou aqui, pela transposição do Rio de São Francisco. Rogério Marinho já é conhecido como Senador das Águas. Realmente, ele vestiu a camisa e falou, vamos acabar com essa novela de Água para o Nordeste. E o Marinho fez o que tinha que ser feito. Estou muito grato ao Marinho, pelo trabalho que ele fez, pela forma como ele atendeu aos seus conterrâneos aí do Nordeste. Rapidamente, pessoal. Estão andando pelo Brasil, o mundo anda, vai para algum lugar. E nós estamos vendo aí o preço dos combustíveis, gasolina e etanol. Está lá embaixo. Já tem gasolina próximo a R$ 4,00. Alguns poucos locais, mas já existe. Vi etanol a R$ 2,50. Eu acho que chegou no limite, né? Embaixo, né? Mas quanto mais cair, é melhor. E também eu estou vendo que uma parte da população, a mais humilde, quando recebe uma parcela do Auxílio Brasil, compara o Bolsa Família do passado. Lá atrás era menos de R$ 200,00 que uma família recebia para seu revivimento. E a partir de novembro do ano passado, nós fomos aumentando R$ 400,00. Hoje são R$ 600,00 de Auxílio Brasil. Então, as pessoas mais humildes, está garantido, da nossa parte, a continuidade desse valor, R$ 600,00, para 2023 também. Certo? Está acertado com a equipe econômica, com o Paulo Guedes. Tem recurso. Tem de onde tirar o dinheiro, dentro da responsabilidade. A inflação não vai aumentar a população disso. Não vamos ter problema de dólar, de bolsa, de nada. Então, o Auxílio Brasil tem ajudado e muitos mais humildes. Repito, são 20 milhões de famílias que recebem Auxílio Brasil. E mais, andando lá para o estado do Amazonas. Dado um papo lá da esquerda, essa questão de esquerda, sempre, que não produz nada, dizendo que se votar no Bolsonaro, vai acabar com o Auxílio Brasil. Nós se criamos, como é que nós vamos acabar? É só, sem mentira, a esquerda não sobrevive no Brasil. Eu lembro, em 2018, quando o especial do estado do Pará, chegou uma onda muito forte. Se o Bolsonaro se eleger presidente, ele vai acabar com o seguro defesa. São aqueles quatro meses que o pescador recebe um salário mínimo por mês, onde ele não vai pescar, porque o peixe, na época, vai dar piracema. Ele está se procriando. Bem, me eleger, continua o seguro defesa a existir. E mais ainda, as maresqueiras não faziam parte do seguro defesa. Quem são as maresqueiras? São aquelas que vão no mangue pegar a carreira. Então, as maresqueiras entraram no seguro defesa também. Então, mentiram. A esquerda mentiu. Falando que ia acabar. Não acabou. Ainda incluímos as maresqueiras, as mulheres. Deixo claro que no Auxílio Brasil, 20 milhões de famílias, aproximadamente 15 milhões, que é diminuir esses recursos, são as mulheres. Pegou um novo dado que acabamos de entregar aqui sobre títulos da reforma agrária. Já passando para 420 mil títulos. Esse ano, a gente chega nos 500 mil, meio milhão de títulos da reforma agrária. 80% desses títulos vão para as mulheres. A gente prefere entregar para as mulheres do que para os homens. O homem, às vezes, faz uma besteira, né? Quer vender, não sei o que, não dá problema, quer mudar de vida, né? E a chance é que esses títulos ficariam melhor com as mulheres. E assim nós fizemos. Não sei por que, não vai haver pouca duma nesse ano, pessoal. Confesso que, não sei por que, tá? Pesquisa? Ninguém acredita. Mas será que há algo mais acontecendo que a gente não sabe? Mas vamos lá. Mais uma aqui do amigo do Lula, Daniel Ortega, lá da Nicarágua. Primeiro ele fechou rádios e TVs católicas, depois começou a prender padres, e depois expulsou freiras. Depois ele proibiu procissões e proibiu o evangélico comemorar o dia da vida. Ele agora, ele afirma agora que igreja católica é tirã, é tirania. E ditadura. Eu nunca vi ninguém ser obrigado a entrar numa igreja e ser obrigado a ficar lá. com a igreja. Esses são os argumentos do cara. Ele sabe que a religião faz com que o homem e a mulher pensem no seu futuro fora da terra. São pessoas que, muitas vezes, não fazem o que um ditador de plantão quer que faça, porque tem princípios. E ele agora ataca, parece que é o ataque final do Ortega, amigo do Lula. Por que eu falo, amigo do Lula? Porque a Nicarágua começou a fazer uma dialética. Dinheiro que foi pra fora da Telebrás. A previsão era de 800 milhões de dólares. Gastou-se um pouco mais de 10% disso. Daí o Tribunal de Contas da União trotou. Já no final do governo, digo aí. Não deixou mais que o BNDES já passasse recurso para essa indelétrica lá na Nicarágua. E deixo claro a vocês. Parte dessa grana é pra fazer a obra. Outra parte vai pras mãos ou pro bolso dos ditadores. Pra vida, pra boa vida que eles levam. Ou pra ajudar outros países em direções como essa. Então, talvez, né? Talvez, tenha vindo dinheiro de fora pra cá. Pra ajudar aí alguns candidatos aqui no Brasil de esquerda. Que coisa mais aí? Vamos encerrar aqui. Amanhã, então. Amanhã, sábado, 10 da manhã. Praça Campo de Bagatelho de São Paulo. Vamos dar um passeio de moto. Pessoal, eu já agradeço quem vai. Você está convidado. Aí você ajuda a brilhantar o evento. Mamar a moto ali, uma bandeira do Brasil. Então, sábado, 10 da manhã. E sábado também, 16 e 15, lá em Joinville. Na Avenida Santos do Mundo, esse é o próximo aeroporto. Também o passeio de motocicleto. Vai estar o Luciano Ranker. Vai estar o Joaquim Melo. O Joaquim Sérgio. Vários candidatos da direção. Vocês conhecem muitos deles. Assim como em São Paulo, pela manhã, vai estar o Tarciso. Vai estar o Marcos Pontes. E, às 19h da manhã, pretendemos, desde Joinville, fazer a última live. E eu faço um pedido todo especial para vocês. Fizemos contato hoje com algumas pessoas em São Paulo. E perguntamos. E elas foram, né? Em shopping. Em casa que vende roupa. E não tem mais camisa de futebol do Brasil à ventana. Então, todas as camisas foram vendidas. Pelo menos nessas lojas que nós fizemos contato através dessas pessoas. Eu peço a você, tá? Peço a você. Ajuda a gente. Vá votar no domingo. E vá com a camisa amarela, de preferência. Porque a amarela vai ver, mas a amarela chama mais atenção. Vá votar com a camisa amarela. Para mostrar que numa sessão eleitoral, tá? Tem muito mais gente indo votar em nós do que em outros candidatos. Até que não é só quem está de amarela vai votar em mim, tá? Tem gente que vai com o caminho de outra coisa e vai votar em mim também. Porque não quer o amarela em casa ou porque não quer a descrição. Mas quem puder ir votar com a camisa amarela, vá. E peço mais, quem puder amanhã andar com a camisa amarela para dar um passeio, né? Para quem está de fome no sábado. Traz uma camisa amarela e tenta convencer uma pessoa ou outra. No argumento. Tranquilo. Tem um vídeo agora que acabei de botar na minha rede de zap aqui. Minha rede de zap são 300 pessoas. E eu sempre peço para elas não interagirem muito comigo. Para não ser estritamente necessário, porque eu não tenho tempo para interagir com 300 pessoas. Então, botei no meu grupo de zap um vídeo meu de dois anos atrás, quando estive na Argentina, né? E depois quando vim no Brasil, o que que eu falei? Sobre as primárias argentinas que sinalizavam para a eleição de Alberto Fernandes. E falei que a Argentina estava no caminho da Venezuela. Se as primárias, né, dois anos atrás mais ou menos, se confirmassem. Se confirmaram. Hoje nós temos 40% dos argentinos na linha da pobreza, entre outros problemas econômicos da Argentina. Hoje, esse pessoal de esquerda é pró-Estado. Eles são pró-sindicato. Eles querem controlar tudo. Aqui no plano de governo do Lula, que depois ele recolheu, estava previsto ali regulação do agronegócio. O que é regular o negócio? É cobrar alguma coisa. O que que ele vinha falando? E, obviamente, como ele não tem plano, não estava no papel. Regular a mídia. Valorizar o MST. Relativizar a propriedade privada. Liberação das drogas. Manutenção da política de ideologia de gênero. Legalização do aborto. Desarmamento da população. Todas as ditaduras são precedidas de desarmamento da população civil. Vem falando também, reaproximar-se de países como Venezuela, Cuba. Essa é a política deles. Voltar a emprestar recursos do BNDES para as ditaduras. Uma coisa muito importante que você pense. Porque a pessoa está na cidade e ela fica meio pensando diferente no campo. O Lula fala que vai demarcar todas as terras indígenas que foram requeridas. São quase 500 terras indígenas cujo pedido está lá no Ministério da Justiça. para começar o processo demarcador. O primeiro processo é uma portaria. Depois passa para um decreto presencial. E, como ele fala, a questão de matéria dos 40 dias atrás está no jornal Folha de São Paulo. O Folha de São Paulo é o diário oficial da União do Lula. Assim como o BNDES é o porta-voz do Lula, a Folha é o diário oficial do Lula. E está escrito lá que ele demarcará essa terra. Ao demarcar todas essas terras, equivale a você ter uma outra área do tamanho da região sudeste como terras indígenas. Então, teremos duas vezes o tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena do Brasil. Seria aproximadamente ou quase 30% do território brasileiro demarcado como terra indígena. Se você acha que isso não vai influenciar na nossa economia, na segurança alimentar, no preço dos alimentos aqui dentro, fique tranquilo. Mas você acha que vai influenciar? Não pode. Quem quer te prejudicar na cadeira que, no momento, eu ocupo. É muito simples. Eu não vou demarcar a terra indígena. Nada contra os indígenas, nada contra. Só que eu vou seguir a Constituição, que diz que eram as terras ocupadas por ele até a data da promulgação da Constituição, que foi outubro de 1988. De lá para cá, é invenção. Está fora dali. Agora, isso está sendo estudado também onde? No Supremo Tribunal Federal. Quem é que quer estudar então essas novas? Não, não. Busca demarcar essas novas terras indígenas. É um ministro muito bacana. Vocês conhecem ele. Ativocou para o MST. Foi um relator que descondenou o Lula. Edson Fachin. É aquele que falou que a Polícia Militar no Rio não pode invadir comunidades. Depois falou que os helicópteros da polícia não podem voar perto dessas comunidades também. Então Edson Fachin deu um voto favorável. A Polícia Militar não tinha, no meu entendimento, que discute nada. Porque quando tem algo na Constituição, na forma da lei, você tem que ver. Tem que pegar uma lei para isso. Ou se criou, se ele é constitucional ou não. E depois teve o voto do ministro Cássio Lunes. Está um a um. O terceiro voto que ele vai dar, não sei se vocês conhecem, um ministro bastante discreto. É... Alexandre Morato. Ok? E deixo claro para vocês. Se é um dinheiro, tá? Pelo voto, eu não voto. Pelo voto, eu não voto, tá? Mas se o PT aí voltar ao poder, o ano que vem, tem duas vagas para o Supremo Tribunal Federal. Imagina o perfil de quem vai votar lá. Não só o marco temporal passa. E não é só o homem do campo que perde, não. Às vezes a pessoa na cidade não tem nada a perder. Tem sim. Se diminuir a hora plantada, vai ter menos oferta de produto na vida. O pessoal vai subir de preço. E se o PT quer regulamentar a condição pública, vai ter imposto em cima disso. Quem vai pagar o imposto fazendo a conta é você. Então, é um problema sério que nós temos. Além de uma corte mais gorda, né? mais homogênea, pró-PT, eles aprovam o aborto na Suprema Corte. Esquece a palavra venda brasileira. Aprova o aborto. Aprova a liberação das drogas. Vão deitar e rolar. Tenho certeza disso. Ou alguém tem dúvida que essas duas vagas, o Lula já negociou com alguém. Um é o advogado dele. Ele deve ter uns 45, 50 anos de idade. E o outro é alguém que está ajudando, né? Em algum tribunal por aí. Ferrar o governo. Para ajudar a eleição do Lula. A menor dúvida do Tocante é isso. Mais uma coisa? Pode ser aí, pessoal? Curiosidade aqui. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Quai e Bolsonaro TV. Na hora de 235, 240 mil pessoas esse dia. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu farei, quando eu quiser, a última live eleitoral. Até amanhã, se gostar. Até amanhã, se gostar.